Pessoal, vamos falar sobre o grupo de 300 pessoas que se acham empresários, mas que na verdade são só uma cambada de idiotas, que assinaram uma carta pedindo para o governo voltar a CPMF. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por João Marcelo, John 27 e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia, a menos que seja um desses porcaria desses empresários. Nesse caso, obrigado coisa nenhuma. Se você gosta do nosso canal, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Vocês sabem que eu raramente consigo manter o controle em vídeos sobre impostos e principalmente essa coisa de empresário pedindo imposto. Então, se você está assistindo esse vídeo com criança, ou se tem criança próxima de você, eu aconselho que você feche esse vídeo e vá ver, sei lá, alguma coisa na Disney. Olha só a idiotice dessa cambada de derrotado. O que a porcaria dos empresários foram fazer? Ah, pediram uma PEC que mantenha a desoneração dos impostos sobre a folha de pagamento, até aí tudo bem, tirar o imposto da folha de pagamento, estou plenamente de acordo. Mas aí o que eles fizeram para compensar o governo, revolta a CPMF. Olha que filhos da puta, então quer dizer que tire o imposto que dói em vocês, que está atrapalhando vocês, para fazer um imposto que atrapalha todo mundo, né? Ou seja, o que vocês estão querendo fazer é atrapalhar a vida de todo mundo, para livrar o rabo de vocês, é isso? Ah, puta que pariu, né? Empresário não devia nem mandar cartinha para o governo. Se mandar cartinha para o governo é para reclamar de imposto. Diminui o imposto. Nunca, mas de forma alguma, sugerir criação de imposto. Ah, porra, vai a merda, caramba. Que negócio é esse? Porque CPMF é uma coisa terrível. Atrapalha todo mundo. É um imposto em cascata, que ferra toda a economia. Pior, dá informação para o governo sobre quem está gastando o quê em quê, porque no final das contas o dinheiro começa a ser rastreado pela CPMF, né? A única coisa vantajosa que eu vejo na CPMF é empurrar mais gente para as criptomoedas. Isso seria uma vantagem realmente. Agora, na boa, que filha da putagem esse troço. Sempre que você vê empresário querendo pedir ajuda para o governo, você sabe que lá vem merda, né? Por quê? Quem que vai pedir ajuda? São os grandes. 300 donos de empresa, não sei o que lá, o pessoal que se acha muito foda, né? Madeiro, Riachuelo, não sei o que lá. Não, vamos diminuir os impostos que me atrapalham. Ah, e vamos aumentar para os outros, porque afinal tem que aumentar de alguma forma, né? Aí faz essas merda desse jeito. Ah, puta que pariu, caramba. Não, eu concordo com o que eles falam, que o percentual de 20% sobre o salário dos empregados é um absurdo. É, e deveria acabar mesmo. Mas não criar a CPMF para compensar esse troço. Ah, vai pra puta que pariu, caralho. Não tem como, cacete. E aí o pessoal ainda vem com esses nomezinhos, né? Ah, é presidente da frente parlamentar do empreendedorismo, deputado, não sei o que lá, vai analisar as propostas e não sei o que lá. Ah, puta que pariu, caramba, que coisa horrível. CPMF. Quem tá pensando em reviver CPMF? Olha que absurdo. É o pior tipo de imposto que tem. Porque ele engessa toda a economia, ele tira dinheiro de toda a economia. Para com isso, pô. Se não tá aguentando ser empresário, meu amigo, vai plantar batata, vai fazer outra coisa na vida, vai pedir esmola na esquina. Tranquilo, dá pra ganhar dinheiro lá também, pode ter certeza. Aí fica esse cara, ou pelo menos para de se chamar empresário. Assume lobistas, 300 lobistas, como Madeiro e Riachuelo, estão pedindo volta de imposto ao governo. Puta que pariu, esse pessoal tinha que pelo menos mudar o nome, né? Porque, pô, empresário não é. Empresário pedindo imposto pro governo não é. E aí, lembra a outra porcaria que foi aquela coisa da loja Lavan, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso também, que a porra do velho Lavan e dos merda lá dos empresários que quer aumento da tributação de produtos chineses, por quê? Ah, não, porque com dólar é mais barato agora, não sei o que lá. E aí, o traíra do Alexandre Frota agora botou um projeto de lei aqui, que é, cadê o projeto de lei? Tá aqui o projeto de lei. Não haverá isenção para qualquer limite de compra. Acaba com a isenção. Porque hoje você tem isenções. Você tem isenção de 50 dólares pra compra pelos correios e coisa e tal, que é pra pouca coisa, não dá pra muita coisa, mas é alguma isenção. E, ah, não, porque está sendo usado para não sei o que lá, pra vendas fraudadas e não sei o que lá. Meu amigo, o papel do governo não é combater o crime? Então combate o crime aí, caralho. Se alguém está fazendo isso, está mandando coisa por preço mais baixo, vai lá e prende o cara. Ah, não, vamos prejudicar todas as pessoas tirando limite porque tem alguém que está fazendo errado. Não, porra, a ideia do governo, toda a lógica do governo era justamente que ele existe, ele tira a liberdade das pessoas pra dar segurança, pra evitar que se cometam crimes. Então, se vocês acham que está acontecendo isso, vai lá e corre atrás dos caras, pô. Prende quem está desobedecendo a lei. Aí não, saem sempre pela função mais fácil, que é prejudicar toda a população por conta de alguns que estão fazendo a coisa errada, que estão causando algum problema. E, lógico, é o que eu estou falando, imposto é roubo. Não tinha que ter nenhum imposto em nada. Mas esse tipo de projetinho aqui, de merda, realmente, é a pior coisa do mundo. E pior, prejudica o pessoal mais pobre. Aliás, é igual as casas da empresa aqui também, né? Não tem nenhum empresário pobre aqui, só tem empresário rico aqui. Por quê? Porque esse tipo de medida vai ajudar eles. Vai? Legal, bacana. Os empresários mais pobres, ó. Se ferra tudo, né? Quem tem, quem é autônomo, quem hoje faz informal, quem é totalmente informal vai passar a pagar imposto. Porque a CPMF, qualquer dinheiro trocado, já vai para o governo, né? Enfim, aí o idiota do Alexandre Frota fez esse negócio, com base na carta dos empresários e coisa e tal. E aí a Câmara dos Deputados vai avaliar isso daqui. Tem até uma enquete aqui, né? Para você responder, eu recomendo que você vote, apesar de que os resultados estão bastante razoáveis. Eu imagino que o pessoal realmente está bastante antenado para isso. De qualquer forma, é importante deixar esse recado que, poxa, não, ninguém concorda com isso. Isso daí vai ajudar a Havan, que vai importar as mesmas quinquilharia e vender caro aqui no Brasil, e você não vai poder comprar diretamente do chinês. Não, pô, deixa você comprar diretamente do chinês, qual o problema? Vai lá e faz a compra, pô. Se está mais barato, é muito melhor. Tem que parar com essa ideia de que, ah, não, tem que ajudar os empresários, a empresa brasileira. Não, foda-se a empresa brasileira. Tem que ajudar as pessoas, os indivíduos. O indivíduo, com liberdade, com capacidade, ele cria a empresa que ele quiser. Se a empresa depende do governo para existir, meu amigo, não é mais uma empresa. Já virou uma repartição pública. Então é isso daí. Eu digo mesmo para esses madeiros, reachorados. E esse pessoal aqui era o pessoal libertário, liberal, não, economia, não sei o que lá. É, vamos só criar uma CPMFzinha, pô, fácil, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Legenda por Sônia Ruberti